Olha, você que está acompanhando o Balanço Geral, você costuma, por exemplo, sentir dores nas articulações, tomar aquele remedinho para aliviar? Sabe que essas dores podem ser mal, em mais que um mau jeito. É assim que as doenças reumatológicas podem aparecer no nosso corpo. A repórter Karina Copp e o Jackson Botelho conversaram com pessoas que convivem com a doença e acharam uma maneira de voltar à rotina e, claro, aliviar as dores. Dá uma olhada. Foi um inchaço nas mãos, acompanhado de uma dor que limitava os movimentos, os primeiros sintomas dados pelo corpo da Soraia. No início eu tomava um remédio em casa, diminuía a dor, mas na outra semana tinha novamente. E com isso eu procurei a reumatologista. Em um mês, mais ou menos, eu já procurei porque começou a limitar muito o movimento. Os sintomas se repetiam diariamente e a levaram até a doutora Fernanda. Após uma série de exames, a médica reumatologista constatou que Soraia estava com artrite reumatoide. Artrite é uma das doenças que fazem parte do grupo do reumatismo. Isso porque o reumatismo não se refere a uma única doença, e sim a um grupo que pode acometer músculos, articulações e até o esqueleto. A gente tem desde doença autoimune, que é onde o organismo reconhece partículas dele próprio como estranhas, até doenças degenerativas, como artrose, osteoartrite, osteoporose. Para a Soraia, o tratamento tem sido com remédio vioral e injetáveis. Mas para cada paciente e para cada doença, a recomendação do médico pode mudar. O mais importante é conseguir um diagnóstico precoce. Tratar a doença ainda no início pode fazer toda a diferença. Para isso, o jeito é prestar atenção no corpo e nos sinais que ele dá. Isso independente da idade. Popularmente se pensa que acontece nas pessoas de mais idade, mais de 50, mais de 60 anos. Mas as doenças autoimunes afetam até crianças, indivíduos de toda a faixa etária. Hoje, segundo o Ministério da Saúde, cerca de 12 milhões de pessoas sofrem com doenças reumáticas. A grande maioria sem cura, mas com tratamentos que incluem fisioterapia e atividades físicas que ajudam a melhorar a qualidade de vida dos pacientes. A Eva descobriu a fibromialgia depois de muitos anos. Uma doença que a impediu de exercer a profissão de dentista devido às dores que se espalhavam pelo corpo todo. Eu já sinto isso há mais de 25 anos. Mas lá atrás o diagnóstico era complicado. Os médicos não te davam. Foi uma peregrinação de médicos. Ah, mas você não se encaixa aqui, não se encaixa ali. Hoje em dia é mais fácil, né? O diagnóstico, que só veio anos mais tarde, trouxe um caminho para amenizar as dores. Com fisioterapia e exercícios, ela vem conseguindo manter o equilíbrio. Melhorou muito. Eu já faço fisioterapia há muito tempo. Essa agora é muito específica, né? Que me ajudou. Ela é global. Então eu olho para toda a minha vida. Não é só aqui. Não é só a sessão de fisioterapia. E é bem isso. Aprender a respeitar o limite. Respeitar os limites que a dor impõe e que o corpo pede é um primeiro passo para conseguir viver com qualidade, independente da doença reumática. O que vai acontecer no dia, na sessão da fisioterapia, depende de como a pessoa chegou no dia de hoje. Porque, como a gente está falando de uma dor crônica, né? Na doença reumática. Eu posso não ter dormido bem. E isso vai influenciar o como eu vou desempenhar naquele dia. A gente que não tem doença reumática, se não dorme bem, tem um dia meia boca. Agora, a pessoa que já vinha acumulando dias com dor, fazendo força para acontecer e para produzir no seu dia. Quando ela não dormiu, ela vai fazer um pouco menos. E se ela dormiu bem, ela vai conseguir fazer mais. Então, a gente vai ajustando e respeitando muito no feedback, né? Tem muito uma conversa e de respeito, né? E por mais que possa parecer estranho pedir a quem está com algum tipo de dor praticar um exercício mexendo com o corpo, é essa atividade que pode ajudar a levar a doença a ser superada um dia de cada vez. Pedir para alguém que está com dor fazer exercícios, né? Como assim? Não estou nem dormindo, não consigo nem comer direito. Mas é o saber tanto identificar o paciente e identificar em si e com os profissionais de saúde. Que tipos de dores? Porque a gente não tem só uma dor. Então, às vezes, eu tenho uma dor que é daquela inflamação. Eu tenho a dor que é da sensibilização central. Eu tenho uma dor que é porque eu subi muita escada ontem. E aí meu corpo responde muito animado para a dor. Mas eu consigo correlacionar e ter estratégias para agir quando é uma dor ou quando é a outra. Eu acho que uma das questões do abandono é que a pessoa, quando sente dor, ela fica tão vulnerável e com medo de ir novamente e voltar com mais dor, né? Então, ela acaba se protegendo, abandonando. Você tem que achar uma vida para você. E, às vezes, aquilo que você tinha em mente não funciona, né? Então, você aí acha coisas para fazer que dêem prazer e para viver com qualidade. E, às vezes, você tem que achar uma vida.